Olá pessoal, olá pessoal da região noroeste, aqui quem vos fala é o Wellington Coletor, pré-candidato a vereador por Goiânia, estamos juntos meus amigos, meus conhecidos aqui da região noroeste, esse rapaz, o rapaz do caminhão do lixo, que pega o lixo na sua porta, está aqui pela primeira vez pré-candidato a vereador pelo PRTV, partido trabalhista, partido do general Mourão, estamos juntos nessa caminhada, Orlando de Moraes, um abraço, Xangrilá, estamos juntos, o povo do Xangrilá, um abraço para vocês, estamos juntos, região noroeste, Fins Social, Jardim Curitiba, Bairro da Vitória, Jardim Liberdade, Parque Tremendão, Wellington Coletor, pré-candidato a vereador, o perturbador dos órgãos públicos, o fiscal do povo, eu prometo ser o fiscal do povo, por você, quem mora nesse bar que é desfavorecido, conte comigo, o Wellington Coletor, pré-candidato a vereador por Goiânia, estamos juntos.